Olá, nesta quinta-feira celebramos na igreja a festa do martírio de São João Batista. Dia 24 de junho celebramos o seu nascimento, hoje sua morte. João Batista perdeu a vida por não querer negar a verdade. A verdade de Deus a respeito do ser humano, da família, do matrimônio. João Batista sabe que a verdade tem um preço. E é interessante porque às vezes por muito pouco nós traímos aquilo que acreditamos. O fato de silenciarmos algo que acreditamos ou a verdade já é uma forma de trair. João Batista não silenciou, denunciou o erro de Herodes, né? Juntamente com todos aqueles que ao longo dos séculos foram fiéis, os mártires, ele deu sua vida. Há um banquete de morte que é o de Herodes. E Herodes como todos os malignos, todos os que aderem ao mal, se alimentam daquilo que é pecaminoso. Nós somos convidados a nos alimentar da verdade que só Jesus pode nos dar. Não traia seus princípios de fé para agradar as pessoas. Inspire-se em João Batista. Amém.